Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 2 de outubro, agora na Espanha, 22 horas e 3 minutos, no Brasil, 17h03 da tarde. Gente, a BTC não esperou o DXY tombar e está abrindo aqui no semanal um belíssimo corpo real. A gente está a menos de um quadrante aqui para criar um morobuzu, lembrando que quando um morobuzu aparece, ele sempre traz os irmãozinhos, como aqui. E a gente está aqui a um quadrante, basicamente, de criar um morobuzu. Se vier um morobuzu, vocês já sabem, é chapéu para o palhaço, a BTC só vai parar ali próximo de 40 mil. Pode encostar no suporte dessa congestão aqui em 36, mas deve buscar o pavio superior, provavelmente, vai encostar em 40 mil dólares. No 4 horas, a gente está se desdobrando numa onda 2. A gente fez explodir a nossa grande cunha triangularizada aqui no 4 horas, até a máxima de 28.580. E agora a gente travou, no diário a gente travou na MM200. No 4 horas, a gente travou aqui na penúltima upper. Agora vamos pular para o diário para a gente entender o que aconteceu. Vou até despoluir aqui para vocês perceberem o nível de coerência da análise técnica. Eu reportei aos senhores que a MM200, que é essa linha laranja aqui, é uma verdadeira instituição da análise técnica. Muito provavelmente, a BTC ia bater no patamar de 28 mil e pouquinho. Chegamos a fazer um pavio superior em 28 mil e 580, mas o corpo real desse candle comprador travou exatamente na MM200. Então é bem provável que aqui a gente vá desenhar uma onda 2 em decorrência dessa onda 1, que foi a explosão que se desdobrou a partir dessa acumulação triangularizada. Mas como a gente está superando a nuvem no diário e na projeção a gente está em vias de desenhar uma bela nebulosidade desverdeada, o que aconteceu? Muito shortado precisou ser liquidado e as operações encerradas. Nesse primeiro momento, boa parte dos top loss dos shortados está rolando agora. Gente que está tentando salvar a operação, depositando mais garantia. Tudo isso está só turbinando. Gente que acha que a BTC vai voltar para 24, para 22. Está colocando ali o dinheiro suado como garantia, achando que vai cair. Então isso aqui vai alimentar uma belíssima onda 2. E aí essa grana dos shortados, que serão devidamente liquidados, vai levar a BTC para a nossa resistência subsequente, que é algo entre R$31.000 e R$31.804. É esse dinheiro do povo que está tentando salvar o short que vai fazer a BTC explodir. Mas por enquanto, ela vai ficar acumulando. O povo vai recebendo salário, dia 5, depositando nos futuros da Binance, da Bitfinex. E achando que a BTC vai dar uma namorada aqui no patamar da própria linha superior. A galera vai achando que ela vai cair. Muito cavaleiro do apocalipse está garantindo que a BTC vai voltar para R$20.000. O povo vai depositando. Quando as plataformas entenderem que tem bastante sardinha na tarrafa, a BTC explode em direção a R$31.000, talvez R$31.804.000. Aí vai formar a nossa onda 3, depois a onda 4. E aí a onda 5 vai levar em direção a R$40.000. No intraday foi uma delícia o trade hoje. Batia na upper, voltava para ver o up. Deu uma lambida aqui na penúltima lower. Voltou aqui, ameaçou voltar para ver o up. Eu ofertei o sinal aqui. Agora a BTC está retornando em direção à própria ver o up. Já fechou no gain com lucro no bolso dos assinantes. Na Ceara Fática, a SEC continua a atrasar decisões sobre ETFs de criptoativos no mercado spot. O último atraso ocorre duas semanas antes do esgotamento do prazo, que aconteceu em relação ao atraso anterior, que eles postergaram esse segundo prazo ia vencer e agora eles anunciam mais um postergamento. Enfim, Elon Musk diz no Twitter que moedas fiduciárias, aquelas emitidas por governos, como o dólar emitido pelo Banco Central norte-americano e o real emitido pelo Banco Central do Brasil ou o euro emitido pelo Banco Central europeu, são verdadeiros esquemas PONSE e constituem o maior golpe já criado na história moderna. Talvez o Elon Musk tenha razão. Ele não deixou muito claro se a solução seria BTC, mas é óbvio que ele está se referindo a Bitcoin. O BS testa a tokenização do mercado financeiro tradicional com o Banco Central de Singapura, o novo normal, e a regulamentação da criptografia aguarda a aprovação dos ETFs de BTC no mercado spot. Fica um suspense no ar, justamente porque a SEC, o principal regulador de títulos e valores mobiliários, acaba postergando indefinidamente a aprovação desses ETFs, mas isso está virando uma camisa de força, não vai ter muito jeito. E a pergunta de um milhão de dólares que não quer calar, até quando o Banco Central norte-americano vai manter as taxas básicas de juros nesse patamar? Que o Banco Central norte-americano já pivotou, já criou um pivô nesse rali de aumento, isso ninguém mais tem dúvidas. Com certeza o Banco Central norte-americano já atingiu o target final para esse bizarro rali de aumento na taxa básica de juros. Resta saber duas coisas. Quanto tempo o Banco Central norte-americano vai manter a taxa nesse patamar? É ali próximo a 6% ao ano. E qual será a taxa neutra? Ou seja, quando ele iniciar, até quando ele vai manter a taxa nesse patamar? Ou seja, quando ele vai iniciar o rali de baixa e até onde ele vai baixar? Qual seria a nova taxa neutra? Já que a inflação nos Estados Unidos chegou aparentemente para ficar. Mas enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Michael Jordan, depois de vender o Charlotte Hornets, a lenda da NBA, depois da venda do Hornets, atinge um patrimônio de mais de 3 bilhões de dólares, tornando-se o primeiro atleta profissional a figurar no seleto grupo de 400 seres humanos mais ricos do planeta. Enfim, os Estados Unidos emitiram um alerta agora no final da manhã dessa segunda-feira a China aumentando as restrições quanto às exportações de semicondutores, importações por parte da China e exportações por parte dos Estados Unidos. O governo Joe Biden alertou Pequim sobre os seus planos e a atualização de regras que restringem ainda mais as remessas de semicondutores e de chips ligados à inteligência artificial e demais insumos necessários à fabricação de semicondutores em favor da China. A China, no feriado de hoje, que comemora a proclamação da República Popular da China, divulgou um vídeo pelo alto comando militar chinês em que eles dão a entender que vão proceder a uma unificação da China com Taiwan. Enfim, gente, o mundo parece virado numa hecatombe nuclear. A BTC travou exatamente na AMM 200. É bem provável que aqui no diário ela forme uma subfigura triangular para explodir em direção ao patamar entre 31 e 31.805, que foi o topo aqui do dia 13 de julho, chegou a bater 31.804.20. Na projeção, a nebulosidade esverdeada vai se formando. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC. Qualquer movimentação mais brusca do mercado, eu volto a reportar. A qualquer hora do dia ou da noite, fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.